Eu vou me entregar. Nem minha própria equipe, nem ninguém jamais entendeu por que eu fico do lado de fora do banco. Alguns acharam que era por covardia, que se alguma coisa desse errado, eu estaria do lado de fora e eles não. Mas eu prometi a mim mesmo que se o time caísse, eu cairia com eles. Eu me dei conta de que você é um herói. A gente pode beber e fazer uma puta zona. Porque você está do outro lado segurando a corda. Não importa o quão ruim as coisas fiquem. Mesmo que nos coloquem de joelho. Mesmo que pareça que não tem esperança que estamos quase mortos. Seguimos acreditando. Porque sabemos que sempre teremos o professor. Meu Deus do céu. Barreram o cofre, Corda. Os mercados financeiros funcionam como uma grande casa de apostas. E você pode apostar em qualquer coisa. Na subida da bolsa de Nova York, na queda do trigo ou até mesmo no colapso de um país. Levaram toda a reserva da Jouto. Sabe o que isso significa? E todo esse efeito dominó exercerá uma pressão gigantesca sobre o governo. É o respaldo de crédito de um país. É a solvência. A garantia. Você entende? Eu entendo, Sr. Mario. Eu entendo. O sistema, ele foi projetado para isso automaticamente. E é previsível. Previsível? Previsível é um túnel. Porque você entra por um lado e sai pelo outro. Isso é previsível. Mas essa porra aqui não tá na nossa mão. Por favor. Não, Denver, por favor, não. Ele não pode brincar com a nossa vida assim. Eu vou te falar uma coisa, professor. Isso não vai funcionar. É assim, atentos como uma coruja. É assim, tensos. Alertas, porque eles vão te ferrar assim que se abaixar a guarda. Porque qualquer filho da puta que vai estar lá, esse sim, esse sim, vai estar todo dia em alerta e ele vai pegar a gente assim. Tá, tudo bem. O que quer que a gente... Estamos aqui, todos ajoelhados com a porra de um fuzil na nuca. Por que seguimos o maluco? Eu não vou cair. Eu não vou cair. Eu não vou cair. Nas últimas horas, eu perdi duas pessoas muito importantes. Não pro plano, não. Não pro roubo, não. Importantes pra mim. Pra minha vida pessoal. E eu não vou deixar que ninguém mais caia. Você acha que eu não sei o que você tá fazendo? Você quer causar uma crise financeira, enfiar o país num buraco e me chantagear pessoalmente com isso? Mais notícias, porque eu tenho o apoio do Banco Central Europeu pra injetar liquidez ou comprar dívidas. Não temos o apoio do Banco Central Europeu. E isso quer dizer o quê? Você não entendeu, Tamayo. O que você acredita ser o fim da partida, a realidade é só o começo dela. Eles vão nos deixar quebrar. Então, esse é o seu último truquezinho de mágica. 90 toneladas de ouro por aí... dançando graciosamente. Mas você está certo sobre uma coisa. Você vive a sua vida como se fosse um tipo de nerd. Com seus óculos. Seus origanos. Eu não sei mais como eu posso ganhar. Mas a realidade... A realidade... É que você entra no banco com a segurança de quem vai fazer uma queda de braço com o próprio Estado. Você é seu próprio número de ilusionismo. Talvez nós dois tenhamos que perder. O que é o ouro de um país? A sua riqueza? Não. É... Uma ilusão. Os linguotes que vieram nesses caminhões são de latão. Suárez, Caniço, apontar. Apontar! Coronel. É hora de reconhecer. Isso é um cheque mate. Durante a operação, e após forte resistência, foram abatidos os seguintes assaltantes. Ninguém persegue uma pessoa morta, Coronel. O ouro de verdade é o nosso refém. Se não quiser que o maior segredo de Estado seja revelado, essa perseguição termina aqui e agora. Pra sempre. Nem tudo foi do jeito que a gente queria. Não estamos todos. Mas... Bom, conseguimos alguma coisa. Certeza que ele vai te dar a sua parte? Claro. É um assunto de família. Tchau.